Neste vídeo, quero refletir sobre as origens da álgebra. O termo, principalmente associado aos conceitos que a álgebra representa hoje em dia, vem deste livro. Na verdade, isto é uma página deste livro. A tradução portuguesa do título do livro é Compéndio sobre Cálculo por Complementação e Balanço. E foi escrito por um matemático persa que viveu em Bagdad, creio que no século 8 ou 9. Acho que escreveu este livro em 820 d.C. Álgebra é a palavra árabe. Aqui temos o título da obra em árabe, o título que ele lhe deu. Álgebra significa reunião ou complementação. Reunião ou complementação. E ele associou o livro a uma operação muito específica, a de passar algo de um lado para o outro da equação. Mas até podemos ver aqui, não sei árabe, mas por acaso sei algumas línguas que parecem ter ido buscar algumas palavras ao árabe. Ou talvez tenha sido o inverso. Isto diz, Al-Katab. O meu urdu chega apenas para perceber um bom filme indiano. Mas, Katab quer dizer livro. E esta parte é livro. Al-Muqtasar. Acho que significa compêndio, porque não sei qual é a palavra árabe para compêndio. Portanto, é bem capaz de ser esta. Fi-Hissab. Hissab significa cálculo em urdu. Portanto, isto é cálculo. Cálculo. Al-Jaber. Esta é a principal, a famosa álgebra. É aqui que aparece o termo. Isto significa complementação. Podemos considerar isto complementação. Complementação. E, por fim, Al-Muqtabala. Que significa, basicamente, balanço. Complementação e balanço. Se quiséssemos traduzir, bem, sei que este vídeo não é sobre tradução árabe. Mas ficaria. O livro, suponho que isto significa compêndio, sobre cálculo, por complementação e balanço. Esta é uma tradução aproximada, mas é a origem da palavra álgebra. E este é um livro importantíssimo. E não é só por ter sido nele que se usou pela primeira vez o termo álgebra. Mas muita gente considera que foi neste livro que a álgebra assumiu muitas das suas ideias modernas. As ideias de balanço e equação. De problema abstrato. Em vez de tentar resolver problemas isolados, aqui ou ali. Mas Al-Khwarizmi não foi o primeiro. Só para que tenham uma ideia de onde isto se passou, ele vivia em Bagdad. Esta parte do mundo é muito importante no que toca a álgebra. Ele vivia aqui, por volta do século VIII ou do século IX. Vou traçar uma linha cronológica. Para que possamos ter uma noção. Aqui temos a linha cronológica. Independentemente de sermos ou não religiosos, a maioria das datas modernas depende do nascimento de Jesus. Vou assinalá-la aqui. Vou pôr uma cruz para marcar o ponto. Se quisermos referir-nos em termos não religiosos, dizemos Era Comum ou Antes da Era Comum. Em termos religiosos, dizemos Ano do Senhor. Não sei como é em latim. Ano Domini, acho. E também no contexto religioso, em vez de dizermos Antes da Era Comum, dizemos Antes de Cristo, A ponto C ponto. É indiferente. Bom, isto é o Ano 1000 na Era Comum. Aqui é o Ano 2000 na Era Comum. No momento em que estou a fazer este vídeo, estamos mais ou menos aqui. Aqui é o Ano 1000 antes da Era Comum e aqui o Ano 2000 antes da Era Comum. Os primeiros vestígios, isto com base no que conseguimos encontrar. Tenho a certeza que se pesquisarmos mais, vamos acabar por encontrar outras civilizações e povos a usarem muitas das ideias da Álgebra. Mas os primeiros registros que temos de gente a explorar as ideias que a Álgebra encerra remontam à Antiga Babilónia, por volta do ano de 2000 antes da Era Comum, antes de Cristo. Alguros por aqui. Alguros por aqui. Há lais de pedra em que parece que já exploravam as ideias fundamentais da Álgebra. Não usavam os mesmos símbolos nem as formas de representação dos números eram semelhantes. Mas não há dúvida de que usavam a Álgebra. E, mais uma vez, isto aconteceu nesta parte do mundo. A Babilónia era alguros por aqui. A Babilónia manteve a tradição da Suméria. Toda esta região chamava-se Mesopotânia. Em grego, entre dois rios. Mas esses são os primeiros indícios conhecidos de povos que usavam a verdadeira Álgebra. Depois avançamos e, bem, de certeza que nem os historiadores conhecem todas as ocorrências do uso da Álgebra. Mas onde se deu um dos maiores contributos foi na Babilónia, no ano 2000 antes de Cristo. E se avançarmos até 200 ou 300 da Era Comum, aqui, temos um senhor grego que viveu na Alexandria. A Grécia fica aqui. Mas ele vivia na Alexandria, que, à data, fazia parte do Império Romano. Portanto, a Alexandria fica aqui, que se chamava Diofanto. Ou Diofanto. Não sei como se pronuncia. Diofanto. Há quem o considera o pai da Álgebra. É discutível. Podemos considerar Diofanto. Ou Alquarizmi. Alquarizmi foi o primeiro a usar o termo balanço e equação. Foi o primeiro a falar de matemática de uma forma pura. Enquanto Diofanto estava mais concentrado em problemas particulares. Ambos bateram aos pontos os Babilónios. Embora estes tenham dado um contributo importante. Não se limitaram a copiar o que os Babilónios haviam feito. Deram um contributo único para aquilo que, hoje, consideramos Álgebra. Mas muitos historiadores, particularmente os ocidentais, consideram Diofanto o pai da Álgebra. Enquanto outros consideram que é Alquarizmi. Ele deu um contributo importante. E, se avançarmos até o ano de 600 da Era Comum, 600 da Era Comum, outro matemático famoso na história da Álgebra foi Brahmagupta, na Índia. Brahmagupta, na Índia. Sinceramente, não sei em que parte ainda viveu. Tenho de pesquisar. Mas foi a alguros por aqui. E também ele deu um contributo significativo. Depois, claro, temos Alquarizmi, que apareceu mais ou menos aqui. Alquarizmi. Alquarizmi. E é ele que se atribui o crédito pelo nome Álgebra, que significa reunião em árabe. E há quem o considera um dos pais da Álgebra, se não mesmo o pai da Álgebra. Porque foi o primeiro a pensar a Álgebra no sentido abstrato, desligado de qualquer situação específica. E essa é a forma como os matemáticos modernos pensam essa área do conhecimento. Então, vamos lá.